Olá, professor! Este tutorial tem o objetivo de lhe auxiliar na realização de backup do conteúdo de uma disciplina já oferecida na plataforma Moodle Aprender, o NB, ou seja, copiar o conteúdo da disciplina para depois fazer a restauração desse mesmo conteúdo em outra disciplina ou na plataforma Moodle. Nesse tutorial, mostraremos como você pode fazer o backup somente do conteúdo de disciplinas na versão do Moodle 1.9. Sem informações dos usuários, ou seja, dos estudantes. Entre no site da EAD-UNB e clique no módulo da plataforma de ensino Aprender. Clique na opção Moodle 1.9 e faça seu login. Depois, entre em sua disciplina. Aqui usaremos como exemplo a disciplina Moodle para professores da UNB. Logo após, na página inicial à esquerda da tela, do bloco Administração, clique no item Backup. Na página seguinte, selecione os conteúdos que você deseja que estejam em seu backup, para serem depois restaurados em outra versão do Moodle. Selecione a opção Nenhum para desmarcar todas as opções dados do usuário. Observe atentamente na tela quais opções devem estar selecionadas. Após selecionar os itens, conforme o exemplo, clique no botão Continuar. Na próxima tela, você pode modificar o título, nome, do seu backup, caso deseje. Como sugestão, o título pode ser composto dessa forma. BKP, nome breve da disciplina, semestre e ano. Não esqueça, a extensão .zip deve ser mantida. Quando estiver tudo correto, role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Continuar. A página seguinte é somente uma tela de confirmação de que o backup foi completado com sucesso. Role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Continuar para prosseguir. É este o arquivo que poderá ser restaurado futuramente em sua nova disciplina ou ser guardado na sua biblioteca como backup. Agora que já vimos como gerar um arquivo de backup, com os conteúdos na versão antiga da plataforma Aprender, o Moodle 1.9, assista ao vídeo que ensina como você pode restaurar esse conteúdo em uma nova disciplina.